Fala aí, galera, tudo bom? A gente vai destruir meu computador hoje, beleza? Tô aqui hoje com o Sr. Fênix, vulgo fogo queimado, e aí? Vou explodir esse PC. Pra quem não sabe, eu tô com um técnico de informática, já que o Fênix, antes de ser youtuber, ele atuava no ramo de TI, não é mesmo? Sabe que eu vivia falando que eu sou... Tipo, Ana, ele é técnico de TI, até eu perceber que TI significa técnico de informática. Então, tipo, eu tô falando técnico de técnico de informática. Eu queria compartilhar isso com vocês. Ah, beleza! Só isso, só isso. Fez tantar sentido. Vocês podem ver aqui, eu tô no meu computador. Meu Deus do céu. Esse daqui é meu computador real. Não é uma simulação, não. É assustador. O que a gente tem que fazer aqui primeiro, hein, Fênix? Desinstalar o Internet Explorer. Obviamente, né? Instalar um navegador que presta. Tem algum navegador que ninguém usa? Pra gente baixar, tá ligado? Que menos... O C browser. Já vou aceitar tudo, foda-se, é isso. Ali, ó. É esse mesmo, baixar ali. Ah, baixar pelo baixar aqui, né, pô? Nossa, meu Deus. Você quer pegar vírus, Fênix? Tem que baixar pelo baixar aqui, cara. Eu já vi que esse vídeo vai me dar coisas. Você tá baixando o UC Browser no Baixa Aqui no Internet Explorer? Tipo, nada faz sentido. Ó, tá realizando o teste de segurança aqui embaixo. Tá safe. Boa, é boa. No Zibra. No Zibra Network. Ô, mas você pegou a época que você baixava as coisas só no Baixa Aqui? Ou você já sabia dos macetes? Não, eu baixei muita coisa no Baixa Aqui. Tipo, muita, muita. É que antes não tinha essa pira de você não poder clicar todas as vezes em aceitar e baixar, vão os bagulhos nada a ver, né? Então, mano, exatamente o que eu tô fazendo aqui. É muito bom. Já veio o Avast junto. Muito bom. Tamo seguro já, mano. É, a gente precisa de segurança. Mano, eu nunca vi na minha vida esse navegador. Pra mim só existe Opera, Firefox e Chrome. Acabou. De resto, não conheço. Arrancar? Arrancar. O que significa? Beleza! O que é isso? O que é isso? Kirby? Eu não sei, mano. Ou baixa aqui. Mandou um trava zap do nada ou baixou aqui? Ele realmente mandou um trava zap, um trava internet Explorer pra nós, cara. Ah, mas cadê agora? É sério que não baixou? Não, baixou o CC Cleaner. Do nada, velho. A gente vai ter que navegar pelo CC Cleaner, cara. Chrome, baixar. Tem um bagulho que você é obrigatoriamente obrigado a baixar, você sabe, né? O quê? Ah, quando você quiser baixar, você me avisa, eu te passo o nome. Mas assim, não é nada perigoso. Não é perigoso, real. Eu acho, eu acho. Quer dizer, pode ser. Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Se for para o seu c... É exatamente isso, é exatamente. Cara, pior que teve uma fase na minha vida quando eu era criança que eu só usava internet Explorer e tipo, eu não queria sair dele, tá ligado? Porque eu achava ele da hora. O cara era fanboy do internet Explorer. Eu era, mano, eu era fanboy do internet Explorer, cara. Que isso? Ele falava para as pessoas, não, mano, baixei esse que esse é bom, né? Ô, mano, você se lembra disso daqui enquanto está instalando? Nesses games do Windows 7? Eu resgatei uma memória sua, né? Aquele do bolo era muito bom, cara. Pô, nossa, eu era fascinado no do bolo, cara. Eu gostava pra caramba, cara. Nossa, aquele Purple Place, é isso mesmo? Bora entrar no Purple Place. Se não explodir antes de abrir. Se não explodir. Mano, verdade, tem o risco do PC explodir porque eu tô jogando. Diz que minha placa de vídeo não roda Purple Place. Imagina qual placa de vídeo isso tem que ser. Rodou. Abriu. Mano, tem dois FPS. Nossa. Nossa, que barulheira. Ah, mano, é fácil. É easy, pô. Pô, isso daqui é que nem andar de bicicleta, tá ligado? Você fez errado. Não fiz. Não fiz errado. Não fiz. Você fez errado. Nossa, mano, não é possível. Não é possível isso. Meu Deus do céu, joga fora, joga fora. É o rosa de morango. Certo. Aí a cobertura é de sêmen, tá ligado? É sêmen, beleza. Até aí tudo bem. Opa, calma, volta. A jujubinha aqui, tá ligado? Aí, ó. Você é louco, mano. Ô, pro player. Era muito mais divertido quando eu era menor. Baixa aí, bota aí. Bonze Buddy. Ah, eu tô ligado desse daqui, mano. Baixa, esse é bom. Esse é bom, velho. Esse é bom. O site Bonze Link é confiável. Mano, pra quem não tá ligado isso daqui, isso daqui antigamente era pra ser um assistente virtual, tá ligado? Só que assim, o pessoal começou a ver que ele era meio duvidoso, roubava teus dados, tá ligado? Acho que foi processado os caras que fizeram o f***, velho. É sério? Eu acho que é sério. É isso mesmo, por isso que fechou. Ah, mano, mas eu acho que vale a pena, tipo, tá ligado? Ter um amigo enquanto tá no PC. Ah, é mó bonitinho. Ah, vale a pena demais, pô. Ele é muito bonitinho. Pode baixar o Bonze Book. Nem ele quer aceitar que você quer baixar isso. Pô, o Avast aqui, mano. Pô, Avast, na moral... Ah, tira, permanente. Pra que, Avast? Isso daqui é vírus, tá ligado? A gente tem que tirar. Isso tá lá, fonte desconhecida. Isso é assustador. Por que é assustador, cara? Isso é assustador. Cadê o nosso amigo? Mano, tem um Bonze Buri 2 e um Bonze Buri 3. O que isso significa? Ah. Ah! Avast, vírus, é vírus. Ah, mano, sai, Avast. Vírus, tira. Eu vou te desinstalar. Mano, esse vírus, velho, tem que ter cuidado com isso. Meu Deus, olha esse site, velho. O que que é isso? Ó, tem um papagaio, tem um gênio. O gênio é muito bom, velho. Olha, esse site é muito confiável. Esse site é confiável, pô. Ah, como? O seu nome? Brocha. Brocha, é isso. Sai bem, bando. Ah, o bicho! O bicho apareceu! Boa tarde! Boa tarde! Ele fala! Você gosta de chupar caceta? Mano! Meu Deus, a gente tem muitos amigos! Olá, brocha. Olá! Caralho, muito bom, velho. Oh, dá pra deixar ele nos cantos. Você pode mexer ele. Que da hora. Meu Deus do céu. Toda hora muda. É o terceiro filme de Rio. Ele tá pensando aqui, hum, como eu vou ferrar esse PCzinho hoje? Como eu vou ferrar esse PCzinho? E esses arquivos? Ele tá vendo já lá. Que isso? Que barulho é esse? Que barulho foi esse? Pelo amor de Deus. O que que é isso? Quem entrou no negócio de dental, velho? Mano, onde você foi parar? Mano, eu parei numa... Olha essa música. Que eu parei numa página de dentista. Você pode ter... Câncer oral. Sai! Mano, que música é essa? Tá tocando a música do Donkey Kong sempre. Entramos na Deep Web. É aqui que é a Deep Web? Roby. Mano. Nossa, mano. Que que é isso? Que bizarro, parça. Pede. Ah, ele... Ele tá em português agora. Tá? Alta Rocha. Eu sou o Gini. Olá, broxa. Eu sou o Gini. Eu sou o Gini. Olha a data. Olha a data dos negócios que foi modificado. 1.998. O bonzinho é o mais recente, cara. Qual que você quer ficar? Você quer ficar com o robô? Com o pássaro? Com o Merlin? Ou com o gênio da lâmpada? Com o gênio. Com o gênio. O gênio? Beleza. Ó? Alta Rocha. Eu sou o Gini. Ó, mas você reparou que o nosso wallpaper é mó ruim, cara? Eu acho que a gente devia trocar também. A gente devia trocar nosso wallpaper, mano. Pro mais da hora. Fica no canto, filha da puta. Olha o maluco lendo livro de feitiçaria, cara. Ô, esse bagulho de Harry Potter é perigoso, mano. Bota aí Roblox Wallpaper 18. Mais 18 Fênix. Isso... Por que isso existe, velho? Bota essa. Essa é boa. Bota essa. Meu Deus do céu. Não, mano. Meu Deus do céu. Nem se pode mostrar isso, velho. Meu Deus do céu. Olha esse homem de calcinha, velho. Que que é isso? Ó, ó, ó. Se liga, pega, mano. Você é louco. Perfeição. Melhor área de trabalho, mano. Nossa, cadê o nosso mago? Cadê o meu gênio? Tô com saudade do mago. Ah, ó. Foi só clicar... Só foi clicar na lâmpada, mano. Tá vendo? É só chamar ele, pô. Bom que vazou de T6 e dá pra gente jogar. Baixar gratuitamente o Piton. O Piton. O Piton é muito bom. Pô, eu lembro. Baixei coisa do Piton já, mano. E 7 megabytes só, mano. 23 mil downloads. Tá, isso é um pouco assustador. Já isso é um pouquinho assustador. Instala, né, mano? Que isso? Ah, AVG. Ah, não é possível, velho. A AVG, não, não, não. De novo o vírus, mano. Tá cheio de vírus. Olha aí, ó. Tá cheio de vírus. O PC já tá cheio de vírus, cara. Meu Deus do céu. Se vai, é outro vírus que a gente vai desinstalar. Quando que a gente instalou a AVG, é minha dúvida. Então, mano, aqui tá escrito aqui, antivírus. Ó, vírus. Aí, vírus. Se tem vírus no nome, é vírus. Aê, finalizou, finalizou. Finalmente. Vem, é GTA 6. GTA 6 HD Wallpapers? O que isso significa, tá ligado? GTA 6 Wallpapers, mano. Aí, baixamos o GTA 6. Cê é louco, velho. Ó. É sério que é isso? Sunny Play. Tem a logo do Sunny Play. Mano, não é possível, velho. Não é possível isso, velho. Finalmente pegaram uma thumb do Sunny Play. Caralho. Só deram download na thumb. Ó, mas, na moral, qual que é mais foda? O gênio aqui do PC ou o Wackinator? Aí é uma batalha boa, hein? Ó, mano, o Wackinator copiou muito ele. Tem até o trequinho aqui na cabeça, se liga. Sim, velho, olha isso. É tudo a mesma coisa, mano. O Wackinator, na moral, eu esperava mais de você. Quer, mano, eu acho que eu consegui o GTA 6, velho. É sério? Onde que você pegou? Vou te mandar, vou te mandar. Pode abrir. Beleza? Pode abrir? Pode abrir. É confiável, confiável. Pode abrir. Tá escrito aqui, Maze Descriptive Clean Download. É o nome, é o nome do GTA 6 que eu conheci, velho. Ah, tá. É porque a Rockstar não pode saber, tá ligado? Exatamente. Aí não pode colocar o nome do GTA 6, mas é o GTA 6, pô. Pô, entendi. Dá pra extrair tudo aqui, né? Rum, dá rum, dá rum, isso. Eita, tá dizendo que esse software é apenas executado considerado malware. Você quer executar esse malware deixando sua máquina inusável? Fênix, isso daqui é GTA 6 mesmo. É besteira, pô. Essa Rockstar toda engraçada, não é? É o último aviso. Ah, mano, deve ser pra botar medo pra não baixar o jogo, tá ligado? É, é porque a Rockstar processou e eles tiveram que colocar isso. Então, mano. Que isso? Beleza. Alô, Kirby? Beleza! Disponsível. Que GTA foi esse? Sei se foi esse. Eu acho que é muito pesado esse GTA, viu? Eu acho que é muito pesado esse vídeo, né? Eu acho que é muito pesado esse vídeo, né? Eu acho que é muito pesado esse vídeo, né? Eu acho que é muito pesado esse vídeo, né? Obrigado.